Esse é o DJ Gia, caralho, a cara do rap Pina louca, mina, quando bebe Já que não quer me dar, vai! Então vem, me deixa leve Pina louca, mina, quando bebe Vai amor, tem amor, bota amor e empurra amor O DJ tá embasado, tá na onda do capão O DJ louco na favela, é o famoso fudelão O DJ Gia, 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 que é socadão, é socadão O DJ Gia, Gia, que é socadão, é socadão Safada, cachorra, bota o pau na boca 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 Bota o pau na boca Bota na boca, bota no cu, tiro do cu e bota na buceta Bota na boca, bota no cu, tiro do cu e bota na buceta Só não bate, é, é, que beijo gostoso, só não bate Lembrei da noite passada, só não bate É, que foda gostosa, só sabe Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo, viu que mal Não precisa ficar com pena, porque eu não sou mais morto Na hora da putaria, pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Vai caralho, mete essa piroca toda Vai caralho, mete essa piroca toda Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Mina louca, mina, quando bebe Já que não quer me dar, vai Então vem me deixar leve Mina louca, mina, quando bebe Caralho, caralho, caralho Vai amor, tem amor, bota amor e empurra amor O DJ tá aí amassado, tá na onda do capão O DJ louco na favela, é o famoso funelão É socadão, é socadão É socadão Sampada, tá chorrada, bota o pau na boca Safada, cachorro, tão raro, bota o pau na boca Safada, cachorro, bota o pau na boca Safada, cachorro, tão raro, bota o pau na boca Bota o pau na boca Bota na boca, bota no cú, tiro do cu e bota na você Bota na boca, bota no cú, tiro do cu e bota na você Que beijo gostoso, sou malvada Lembrei da noite passada, sou malvada Que foda gostosa, sassa Sinta aqui, sinta aqui, sinta aqui, sinta aqui Sinta no colo, vivo que mal Não precisa ficar com pena Porque eu não sou mais moça Na hora da putaria Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Vai caralho, média essa piroca toda Vai caralho, média